Fala galera, Felipe do canal Universidade do Empreendedor Digital aqui, você que não me conhece, nesse canal eu crio conteúdo para quem quer iniciar no mercado digital, ganhar uma renda extra ou transformar disso o teu trabalho em tempo integral. E hoje eu vou falar para você um pouquinho sobre sites que você pode ganhar dinheiro. Nós estamos em 2021 e se você ainda não está ganhando dinheiro online na internet, você está perdendo tempo. Mas antes que eu vá para o conteúdo, eu peço para você se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo, isso ajuda bastante a gente a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que querem ganhar dinheiro online. E dá uma olhadinha no meu Instagram, no arroba ou no empreendedor digital, eu falo sobre diversos assuntos de como ganhar dinheiro online, fala um pouquinho da minha rotina, tira dúvida nos stories, eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu vou mostrar para você sites que você pode ganhar dinheiro online. E esses sites, eles vão desde micro tarefas, onde você vai apenas ganhar uma renda extra, até você desenvolver um trabalho, né, com um contrato com grandes empresas internacionais. O melhor de tudo, você pode ganhar em dólar em algumas delas, isso vai te ajudar bastante a iniciar o teu negócio digital, caso você queira prestar serviços e não está interessado nesse momento em iniciar um negócio em algum marketplace. Vamos lá que eu vou te mostrar então. Meus queridos, o primeiro site que eu tenho para mostrar para vocês hoje é um site de micro tarefas chamado Pico Workers. Ele é um site grande, um site antigo e basicamente o que você precisa fazer, tá? Digita no Google, entra no Google, digita aqui, ó, Pico Workers, tá? O primeiro site que vai aparecer, você vai clicar e você vai fazer um cadastro super rápido, super simples, eles só vão te pedir nome, endereço de e-mail, super tranquilo, super rápido, então eu não vou fazer o cadastro para ficar mais fácil para mostrar para vocês o funcionamento da plataforma. Uma vez que você fez o cadastro, recebeu o teu e-mail de confirmação lá, clicou lá, vai aparecer para você uma lista de tarefas, que é essa aqui que está aparecendo aqui para a gente. E basicamente o que você vai fazer? Você vai realizar pequenas tarefas e não são tarefas que pagam mal, não, tá? Tem tarefinha aqui, ó, do Banco Pan, por exemplo, baixar e instalar o aplicativo, ó, só tem uma aqui disponível, 37 pessoas já fizeram, paga 5 dólares e 88 centavos, né? Nós temos outras aqui do Banco Pan, essa aqui também, ó, 11 de 25 já concluídas, paga 5,50, outra do TikTok aqui 4,50, às vezes aparece do Kawai. Então você pode pensar assim, poxa, 5,88 é pouca coisa, né? Mas nós estamos falando de dólar, então vamos fazer um cálculo rapidinho aqui para vocês. 5,88 vezes 5,3, tá? Cotação do dólar, R$31,16. O legal do Pico Workers é que você pode entrar aqui no site deles todos os dias e fazer uma tarefinha. Então vamos supor que você fizesse uma tarefinha dessa por dia, multiplicado por 20 dias úteis do teu mês. Olha só quanto que a gente teria aqui, ó. Você faria uma renda extra de R$623,28 com esse site. É um negócio bem legal, são micro tarefas. Lógico que você também vai ter tarefas de valores menores, você vai ter tarefas de 1 dólar, de 3 dólares, de 50 centavos. Então se você tiver consistência, você consegue ganhar uma graninha bem legal fazendo as micro tarefas aqui no Pico Workers. E daí você me pergunta, poxa, mas como é que o Pico Workers ele nos paga? Se você clicar aqui em carteira, você vai cair nessa tela aqui. E olha que bacana, o Pico Workers ele paga depósito em cartão de crédito e débito, isso aqui é para quem está fora do Brasil, mas para nós nós vamos utilizar o Paypal, que é uma mega plataforma de pagamentos e recebimentos, né? Você faz a tua conta, sincroniza a tua conta aqui no Pico Workers, você recebe lá na tua conta do Paypal e ali você pode sacar o teu dinheirinho bonitinho pelo Paypal direto para o teu banco, ok? E agora nós vamos para o segundo site, que é um site muito legal também, que se chama Shooterstock. Você vai digitar aqui, Shooterstock, você vai para esse primeiro site aqui, que é um site de banco de imagens. Olha que legal. E aí vamos lá, como é que você vai fazer? Quando você entrar no Shooterstock, você vai cair numa página inicial para quem quer assinar esse serviço aqui. E por que isso aparece? Porque essa plataforma aqui, ela é uma plataforma que ela fornece mídia para criadores de conteúdo, como eu, por exemplo, quando eu estou criando um site, um blog, eu preciso de imagens que eu possa reutilizar, eu pago uma assinatura. Mas quando você entrar nesse site aqui, você não vai se inscrever aqui ou entrar já nessa parte de cima aqui do site. Você vai descer o site até o final e tem aqui essa opção aqui, para colaboradores. Você vai ter que clicar aqui em vender o seu conteúdo e aí ele vai pedir para você criar um perfil. Também é super fácil, a criação da conta aqui. Ele te pede o nome, o endereço, o telefone, o e-mail e ele te envia um e-mail de confirmação, igualzinho lá do Pico Worker. Você clica lá e daí você já está aqui na área de membros de quem vende conteúdo. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai basicamente carregar fotos. Pode ser foto de paisagem, pode ser foto de pessoas, material que você cria, né? Para você vender esse conteúdo aqui. Então você clica aqui, carrega conteúdo, você vai subir o teu material e aí vem a pergunta principal. Quanto é que a Shooter Stock, ela paga para essas imagens que você vai criar e você vai subir aqui no sistema? Olha só que legal. A Shooter Stock, ela tem um sistema de escalonamento de pagamentos, tá? Porque as pessoas que compram, elas podem, por exemplo, comprar uma foto avulsa, se você está criando um site no Wix, por exemplo, né? Você pode comprar fotos avulsas e lá as fotos são caras para um criador de conteúdo como eu, se eu entrar no Wix e comprar uma foto da Shooter Stock por dentro da plataforma, vai me custar mais ou menos R$11,50. Então é um serviço que custa caro. Então uma imagem sob demanda, a Shooter Stock vai te pagar R$0,81 de dólar, se for nesse formato que eu falei para vocês. Para quem é assinante do site, né? Que paga mensalidade, ela vai te pagar R$0,25 por imagem. E aí, lógico, à medida que você vai ganhando, né? Você vai escalonando o teu negócio, você vai subindo mais imagens, vai subindo mais material lá na plataforma, você passa a receber mais. Qual que é a vantagem desse negócio aqui na Shooter Stock? Que quando você sobe o material, ele vai ficar lá para sempre, né? Então, quando você subir um material ali, você pode deixar ele anos, que se as pessoas forem comprando, você vai estar constantemente recebendo dinheiro desse conteúdo que você criou, e aí isso acaba se tornando uma renda passiva quando você recebe sobre as coisas que já foram feitas lá no passado. Hoje, com um bom celular, você consegue tirar fotos bonitas de paisagem, de pessoas, de locais, enfim, de objetos, né? Por exemplo, pessoas que estão fazendo um site sobre móveis, você pode fazer fotos sobre móveis, você pode fazer fotos de viagem, locais, parques, foto do céu. Os criadores de conteúdo consomem todo esse tipo de material. Então, pensa com carinho, porque a Shooter Stock é uma empresa também grande, uma empresa internacional, a Marvel, diversas. A própria Google utiliza os serviços dele, a Wix, como eu citei para vocês. Então, fica uma ótima opção aí para você iniciar o teu negócio com esses dois sites. Se você gostou desse conteúdo, dá uma forcinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa o teu comentário se você já tem experiência com alguma dessas plataformas. Muito obrigado pela tua audiência, um grande abraço e até a próxima.